Olá pessoal, estamos aqui representando o fã-clube da dupla sertaneja Márcia e Maciel e nossa popstar Keila Gaga. E o nosso grande sonho é que o mundo inteiro conheça o talento e a história de Keila Gaga. Márcia e Maciel, através das suas lindas composições, levam amor e alegria por onde passa. E esses são nossos artistas da Noiva do Cordeiro. Queremos levar eles para o mundo inteiro. É emocionante e gratificante para o fã-clube acompanhar nossos artistas. E neste sábado agora, 23 de setembro, estaremos acompanhando Márcia e Maciel e Keila Gaga em Montes Claros, na 12ª Parada LGBT. Márcia e Maciel lançou seu clipe Acredito em Sonhos, que levam uma mensagem de amor verdadeiro e muita esperança. Acompanhe a nossa dupla sertaneja nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Márcia e Maciel. Acompanhe a nossa popstar Keila Gaga, Facebook e Instagram, arroba Keila Gaga. Somos o fã-clube Márcia e Maciel e Keila Gaga. Assistam toda quarta-feira o novo vídeo no canal da Noiva do Cordeiro. Não percam toda quarta.